Mais um resumo no BBB pra você e a gente vai ter que fazer rápido porque a gente tem que colocar duas semanas em um vídeo só. Fernanda, prazer. Eu sei que tem muita gente que descobriu o canal das Vi por causa do meu primeiro resumo no BBB e eu vou começar fazendo aonde erramos. Erramos aonde? Por falar que Elana votou no Bolsonaro. É, não votou. Não votou. Não votou no Bolsonaro. Logo, ela tem que ser tirada desse rolê, entendeu? Vou tirá-la daqui porque ela não é sem noção. Nossa, a gente prendeu isso muito. Ah, e pras pessoas que estavam zoando a gente, a gente realmente não tem dinheiro pra poder imprimir colorido mesmo, não. Entendeu? E assim, vai reaproveitar porque a gente gosta de quê? De salvar o planeta. Segura aqui, Beth, já que você tá aqui. Beth tá aqui. Fala oi. Oi. Outra coisa que a gente tem que fazer o update também, acusado de estupro, foi responder as acusações fora da casa. Logo, não precisamos mais de Wanderson. Então, Wanderson. Vou tirar ele, não vou rasgar, mas vou tirar ele daqui porque machista não precisa de lugar no Canal das Bíblas. Alan, aparente nem... Para. Ele saiu do BBB porque ele tá respondendo a um processo? De estupro! Lembrando que, caso você não acompanha o BBB, essa é a terceira vez que um participante é tirado da casa por motivos de abuso. O primeiro foi um menino que a menina tava bêbada na festa, ele dei todo lado da menina, parecia nitidamente que a menina estava dormindo e ele continuou fazendo coisas com ela na cama. E aí, no dia seguinte, a internet foi à loucura e a Globo decidiu tirar ele de lá para resguardar a situação. Aparentemente, esse caso não foi levado mais adiante e foi por isso mesmo, mas pelo menos ele foi tirado de lá. A segunda vez foi com o Dr. Marcos, que esse comportamento dele deu para ele o que? O emprego na Record e outra participação em outro reality show. Ele abusava psicologicamente da Emily o tempo inteiro no relacionamento. E aí ele foi expulso da casa depois de inúmeras pessoas começaram. Gente, não pode. A Globo não pode normalizar esse tipo de comportamento lá dentro. E agora o terceiro, Wanderson, que assim que o nome dele foi anunciado, várias denúncias, não foi de uma mulher, não foi de duas mulheres, foram três mulheres diferentes que acusaram ele de três coisas diferentes. Sendo uma delas, uma mulher tá acusando de estupro, a outra era importúnio sexual, que é aquela nova lei, sabe? Que foi aprovada. Depois do cara ter ejaculado no ombro da menina no ônibus, eles aprovaram essa nova lei, que é uma lei de abuso e abuso mesmo, né? Outra coisa que a gente tem que, né, falar aqui é o Alan. Logo que ele foi anunciado, saíram vários tweets racistas que falaram que foi ele que fez, mas na verdade não foi ele que fez. As pessoas explicaram o que tinha acontecido e aparentemente ele não tem culpa no rolê. Inclusive eu acho que é bem condizente com o comportamento lá dentro da casa, que ele tá se dando muito bem com a galera. E além disso, ele é um cara que tá desenvolvendo uma amizade verdadeira com a Gabi, principalmente, que é a nossa sapatã rainha. Olha, foi uma boa semana pro BBB, olha só. A gente tirou a galera do grupo Sem Noção. Voltamos para cá. Esse grupo continua intacto, maravilhoso e sensacional. Continuamos gostando dessas pessoas e a gente vai falar mais sobre essas pessoas daqui a pouco. Vamos ver, voltar mais um aqui. E aí, galera Sangue Bom, que a gente tinha denominado como Sangue Bom, Rodrigo rolou o upgrade para a galera desconstruída, porque Rodrigo foi um dos principais pilares da desconstrução lá dentro da casa, com conversas super sérias sobre racismo, sobre responsabilidade afetiva, sobre abuso. Então, Rodrigo, amamos você e a gente não liga que se você ronca, entendeu? E tá tudo bem. Deixa ele roncar, deixa o menino roncar. Eu adoro. Deixa o menino roncar, deixa o menino roncar. Adoro ele, gente. Eu tô seguindo ele no Twitter. Não sei quem é que tá tomando conta do Twitter dele, mas tá sensacional também. Tereza. Assim, continuo achando ela uma senhora bacana, mas eu acho que ela ainda tem algumas coisas que foram construídas ali dentro dela que ela não consegue desfazer. Então, ela começou a demonstrar uma aversão muito grande em relação a Hannah, por exemplo, que é uma mulher forte, jovem, que fala o que quer. E a Tereza se incomoda um pouco com isso. Carol, a mesma coisa. A Carol começou a se sentir ameaçada por ter outra mulher forte como Hannah na casa. E isso faz com que ela não seja tão sangue bom assim, né? Então, a gente vai ter que tá tirando o Rodrigo daqui, colocando sangue mais ou menos. Pode ser? Que eu ainda tenho dúvidas entre essas duas. E a gente tira o Rodrigo daqui, que Rodrigo é desconstruído. Rodrigo é sensacional. E eu amo o Rodrigo de paixão. Eu quero, inclusive, descobrir o quê? Que o Rodrigo participou do Muro Pequeno e não participou do Canal das B. Tô com ciúmes. Rodrigo, quero o seu contato. Quando você sair da casa, pode vir aqui no Canal das B e falar sobre o que você quiser. Ah, esse daqui foi ótimo também. Ótimo também. O que aconteceu? Bob, tio do pavê, foi eliminado na primeira semana. É o que a galera menos gostou. O Bete gostaria de pegar. Ele não gostaria de pegar, porque aparentemente é hétero e traz umas piadas meio homofóbicas, tá, amigão? Gustavo. Gustavo foi eliminado no segundo paredão. E aí vem... Ele ficou as duas primeiras semanas inteiras falando mal de Hannah. Falando mal de Hannah. O personagem é muito forte. Essa menina é muito mandona. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Hannah foi lá e indicou ele pro paredão. E ele ficou, ela não tinha motivos pra me colocar no paredão? Eu nunca briguei com ela. Você acha que a garota não sente que você tá há duas semanas falando mal dela? Além disso, ele foi responsável por falas como Tá mais fácil pegar mulher do que comprar pão. E outra fala muito também interessante, que é Existem mulheres, né, pra casar, né, mulheres de família. E outros tipos de mulheres, né? Então, aparentemente, na cabeça dele existem algumas mulheres que não têm família. Posso fazer uma contribuição? Fala. O ano é 2019. Diego. Diego tá se mostrando o quem mais, assim, escroto de todos. Escroto. Não sobra algum bonitinho? Não, não, não. Por quê? Porque Diego, junto com Gustavo, estão falando mal de geral o tempo inteiro. E tentando manipular as Lorapalooza, que é a Paula e a Hariane, que vivem no mundinho delas. Mas ele fica tentando manipular, porque ele tá querendo salvar o cu dele, tá morrendo de medo de ir pro paredão, porque ele sabe que se ele for pro paredão ele vai sair. Na verdade, ele não sabe isso, porque ele tem um ego muito grande que tá dando aquele negócio, ele se acha muito legal, se dá bem com todo mundo, mas a galera tá começando a descobrir que ele não é tão legal assim. E Michael, Michael, ele finge que é bundão, mas na verdade ele é bundão mesmo. Só que ele é um bundão do mal, não entendeu? E assim, gente, a gente tá falando aqui de BBB, não tô falando que ele é uma pessoa má, tô falando que dentro do jogo ele está te mostrando um péssimo jogador, entendeu? Porque ele não pensa em quem que ele vai votar, ele finge que ele gosta de todo mundo, daí ele fica com a menina, daí ele fica com ciúmes da menina, daí ele fala pra menina que ele não quer mais nada, porque a menina dormiu com outra pessoa, e a menina só dormiu mesmo com outra pessoa, e aí ele fica com ciúmes, aí ele não quer mais nada, e aí depende de que ele quer, e aí ele fica se sentindo feio, daí ele fala assim, você me acha feio? E aí a pessoa fala, não te acho feio, pois eu me acho feio, você tá mentindo pra mim. Esse tipo de pessoa, entendeu? Manipuladora, não gosto dele, nem do Michael, nem do Diego, vamos falar dos próximos. As Barbies, vamos lá. Paula e Hariane são Barbies, são Lorapalooza, que o pessoal deu esse nome aí no Twitter, eu achei divertido, porque é isso mesmo, elas estão ali, aí nas festas, elas ficam meio que no mundinho delas o tempo inteiro e tal, e elas acabam meio excluídas, tanto de um lado, do lado desconstruidão, quanto do lado vilamix, elas acabam se sentindo meio deslocadas, e aí o que faz com que elas sejam votadas pro paredão, né? Porque é aquele negócio, se você não interage na casa, a galera vota em você, porque precisa de motivo pra votar. Isabela é a mais espertinha de todas, porque Isabela, ela tá se aproximando de Rizia, ela tá se aproximando de Hannah, e ela realmente escuta quando elas falam e tal, Então ela tem uma certa amizade com essas meninas. Só que Paula e Hariane, elas, assim, como que eu posso descrever Paula e Hariane? São duas meninas que nunca foram questionadas, nunca foram pedidas mais do que ser bonitas, mais do que festa, mais do que o que elas estão mostrando lá dentro. A partir do momento que elas estão de encontro com o grupo da galera desconstruidona, elas ficam com preguiça de pensar. A Paula já falou muita merda, principalmente merda racista, né? Ela já falou, a gente falou aqui no primeiro vídeo que ela falou que ela tinha cabelo ruim, Depois ela contou uma história falando que o cara, ela achou que o cara que tinha esfaqueado a mulher era negro e ficou surpreendida quando era um branquinho, que não era um favelado. Ficou ofendidíssima quando o Rodrigo e a Gabriela tentaram explicar pra ela por que que falar humor negro e por que falar denegrir são palavras racistas. Eles estavam explicando numa boa e ela também não entendeu quando a galera explicou pra ela mais uma vez por que que o racismo é uma coisa para negros e não é uma coisa que você pode falar de racismo com pessoas brancas, principalmente no Brasil, né? Que estruturalmente é racista, né? Não tem como comparar, não tem como falar que, poxa, me chamaram de branquinha. Não é a mesma coisa e ela não tem, ela tem preguiça de aprender essas coisas, ela tem preguiça de escutar. Isso faz com que ela continue repetindo os mesmos erros e além disso, começa a usar o fato da Gabriela e do Rodrigo estarem tentando ensinar as coisas pra ela como motivo de voto. Ela virou assim, gente, tá muita preguiça, tudo que eu falo, vira palestra. São duas coisas, você tá falando coisas ofensivas pra uma pessoa que tá se sentindo ofendida. Ou essa pessoa vai te mandar merda, ou essa pessoa vai calmamente te sentar e falar assim, então, o que você falou é isso, isso, isso. Eu sei que a culpa não é sua, mas tenta prestar atenção. É isso que eles estão fazendo, só que aí a galera fica com preguiça de pensar nessas coisas. E aí já tá rolando conversas dentro da casa falando, nossa, não pode falar nada pra eles, tem que ficar pisando em ovos. Muito chato esse mundo mesmo. Que ano a gente tá, Beth? 2019. Exatamente. O que aconteceu desde que a gente conversou, gente? Conheceram várias coisas. Primeiro, Hannah e Alan são um casal, são um casal fofo, eles se fazem bem. Rolou coisa debaixo do dedredom, rolou coisa debaixo do dedredom, super normal. Eles estão, assim, parece um relacionamento saudável. Isabela ficou com o Maicon. O relacionamento aí não é tão saudável assim. Porque ela tava meio em dúvida se ela queria ficar com eles, se não queria. Ela insistiu, 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 insistiu. Então, ficaram. No dia seguinte, ele já ficou enciumado. Aí na festa seguinte, ficou mais enciumado ainda. E aí ontem, a gente tá gravando isso sexta-feira, ontem teve a prova do líder. Carol ganhou a prova do líder. E convidou Isabela e Diego pra dormir no quarto do líder. Se alguém de aqui já viu o Big Brother, o Big Brother é a cama do líder. É aquela King. Cabem três pessoas ali tranquilamente, principalmente numa casa onde tem mais gente do que cama. O Maicon ficou com ciúmes porque ela dormiu no quarto com outro homem. Que ano que a gente tá? É, em 2019. 2019, Maicon. Na cabeça dele é a mesma coisa. Ela dormir na cama de uma pessoa que ela está ficando e dormir na cama com um homem que ela não está ficando. A mesma coisa. As pessoas vão pensar a mesma coisa. Só que ele esqueceu que que ano a gente tá? 2019. Seria muito mais tranquilo dividir cama com uma pessoa que eu não tenho interesse nenhum. Se aí você dorme, amigo, beleza, dorme lá. Do que dividir cama com uma pessoa que eu estou junto. A não ser que eu tivesse certeza de que eu estava confortável em fazer coisas lá dentro. Eu ia total transar lá dentro. Eu tenho que falar a verdade. Hariane é muito amiga da Paula e Paula é a única amiga de Hariane. E aí o que acontece? Quando a Paula tá falando as bobagens que a Paula tá falando, a Hariane tá do lado concordando e rindo. Porque eu acho que ela não se mostrou ali dentro. Ela tá indo na vibe da Paula e não tá se mostrando. Então eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, Hariane. Quem é você? O que você gosta? Né? Além de ser amiga da Paula, quem você é? Entendeu? Ai, Big Brother. E aí vamos falar sobre Tereza e sobre Carolina. A sangue, mais ou menos. Tereza era muito amiga de Gustavo. Gustavo, o cara que falava que existe mulher pra casar, existe mulher de família. E Tereza também ficou, agora que Gustavo saiu da casa, confidente do Maicon. E tava lá falando que realmente não faz sentido Isabela não querer dormir com ele e dormir com outro homem. Que ano é esse? 2019. Carolina. Carolina, eu acho que ela ainda tem salvação. Por quê? Porque Carol é muito amiga de Rodrigo, é muito amiga de Gabriela. E além disso, assim que ela virou líder, que ela virou líder nessa quinta-feira, assim que ela virou líder, rolou uma reunião no quarto do líder, onde eles começaram a discutir quem que ia pro paredão, que eles iam combinar seis votos numa pessoa. Essa galera parece que nunca assistiu o BBB. Entendeu? Combinar voto não dá certo, gente, não dá certo. Só que aí no dia seguinte, ela já começou, eu não sei se vale a pena a gente combinar voto, acho que vai ficar ruim. E durante essa conversa ela falou várias vezes, não vota em Rodrigo, não vota em Gabriela. Mas ela tem problemas com Rana. Enfim, também a gente não pode obrigar ninguém a gostar de ninguém lá dentro, né? Mas eu acho que os motivos pelos quais ela não gosta de Rana não são os motivos pelos quais ela fala que não gosta de Rana. Nossa rainha sapatã teve alguns momentos maravilhosos que ela proporcionou pra gente lá dentro. Eu, pessoalmente, gosto muito. Rolou uma situação bem desagradável na última festa, que foi o seguinte. Gabriela não tava achando roupa pra ir pra festa. A Paula foi lá e emprestou uma roupa pra Gabriela. E Gabriela ficou maravilhosa. Ela tava se sentindo bem, confortável, sexy. Ela foi agradecer a Paula por ter emprestado o vestido pra ela. Falou assim, Paula, obrigada. Faz muito tempo que eu não me sinto sexy, não me sinto eu mesma e confortável numa roupa. Paula aceitou, né, o elogio e aí foi pro quarto fofocar com a Rariane. E durante essa fofoca, ela falou assim, Ai, acho que eu vou dar um beijo nela só pra causar. Só porque eu quero sapatão. A Gabriela dá selinho em várias pessoas. Já deu selinho em várias pessoas. Já deu selinho em Carol, já deu selinho em Risa, já deu selinho em Rana, no Rodrigo. Selinho, tem pessoas que usam o selinho como uma demonstração de afeto entre amigos, né? Principalmente o pessoal do teatro adora dar beijo na boca. Não, pais e filhos também. Pais e filhos também. Daí a Paula e a Rariane decidiram pedir um selinho de Gabriela pra causar. Foi essa a frase delas. Ai, vamos dar um beijo na Gabriela pra causar. E aí a Gabriela não tava ouvindo essa conversa antes. Elas pediram selinho e a Gabriela falou, e deu. Porque foda-se, é demonstração de afeto. O que eu achei muito interessante é que assim que ela foi dar o selinho, o Diego, macho alfa, ficou lá. Que ano que a gente tá, amiga? 2019. E aí a Gabriela falou, eu não tô fazendo isso pra você, pode virar pra lá. Após esse selinho, rolou mais uma conversa entre Rariane e Paula falando, ai amiga, acho que agora a gente é gay. Ela acha que elas não têm o vocabulário, né? Pra falar que é sapatão, não é gay. Nem os neurônios. Nem os neurônios. Nem os neurônios. E aí adicionaram isso, assim, ai amiga, acho que a gente tem que continuar a fazer isso. Vamos fingir que a gente tá namorando? Gente, se você tá numa posição de conforto, onde você pode fingir que é lésbica, não faça. Porque ser lésbica não é bacana. Inclusive tem muita pessoa já julgando a Gabriela simplesmente pelo fato dela ser lésbica. A verdade ser lésbica é bacana. O mundo que não é bacana com as lésbicas. Exatamente, Simone. Tá aí uma hétero sensata, gente. É, existem. Você precisa procurar. Mas quando você acha, agarra eles e traz ele pra trabalhar com vocês. Hanna, rainha vegana, teve seu reinado. Eu achei ela sensacional pra ela ter o feeling de colocar o Gustavo no paredão. Porque ninguém tava esperando isso realmente. Mas aí ela sentiu que aquele cara não gostava dela. E foi lá e colocou ele no paredão. Rizia, por enquanto, ela tá conseguindo lidar muito bem com os dois grupos da casa. Não tá sendo alvo de voto de ninguém. Porque ela é uma pessoa super divertida, super carismática. Sabe falar sério, sabe brincar. E a galera agora tá caindo em cima do Dunley. Por que que eles tão caindo em cima do Dunley? Dunley é um menino de 19 anos. Que, assim, ele entrou na casa sem se auto-identificar como negro. Ele é um menino da favela que ele tava preocupado em quê? Em se educar e entrar numa universidade. Ele não tava entrando em discussões sobre negritude. Ele não tava entrando em discussões sobre balada. Então ele é uma pessoa que não tem muito papo com muita gente. E ele tá aprendendo a se impor. Inclusive, ontem teve uma cena muito bonita entre ele e o Rodrigo. O Rodrigo é um homem negro de quarenta e tantos anos. Quarenta e tantos não, é quarenta anos só. Eles estavam conversando ali. Tava um monte de gente conversando na piscina. E aí o Dunley fez isso daqui, ó. Como se eu quero falar uma coisa, mas não vou falar não, porque não é importante. Vou ficar aqui quietinho no meu. E quando o Rodrigo viu isso, ele virou pro Dunley, só pro Dunley, e falou assim, Fala! A sua opinião é importante, você tem voz. E aí o Dunley passou alguns minutos e foi lá e falou o que ele queria falar. Então você tá falando de um menino, né? Que ele é realmente muito novo, que tá aprendendo a se impor. Tá aprendendo essas coisas todas. E eu acho muito importante ele ficar lá. Porque eu acho que quanto mais tempo ele ficar lá, mais incrível ele vai ser. Porque ele já tá se mostrando uma pessoa muito incrível. Por exemplo, nas duas primeiras semanas, ele votou no Diego e falou em voz alta. Eu vou evitar o máximo que eu puder votar em mulheres. Mas olha que pessoa maravilhosa. E Rana tá sendo alvo, porque a Rana é a mais, ela é da galera desconstruída, a mais imbativa. Entendeu? Rana é uma menina de 22 anos que ainda não aprendeu que existem algumas situações onde pra você talvez seja melhor fazer assim, ó. A Gabriela sabe disso, o Rodrigo sabe disso, a Risa sabe disso. A Rana, ela ouve uma merda, ela questiona. Imediatamente, alto pra todo mundo vir. E isso daí acaba se tornando meio agressivo para as outras pessoas. Quando a pessoa não quer aprender, as duas formas não adiantam. Porque a gente tem Paula. Paula tá tentando ser... A Gabriela e o Rodrigo tão tentando falar com ela com paciência, conversando numa boa. Ela não escuta. E ela também não escuta a Rana. E Rana, infelizmente, eu acho que vai pro paredão esse domingo. Esse domingo que tá saindo esse vídeo, hoje de noite, tem paredão. Rarian já está indicada para o paredão por Alan. Alan indicou porque não tem intimidade mesmo, mas não conversa. Ele foi lá e indicou ela. Provavelmente Rana vai para o paredão. Provavelmente Danley vai para o paredão. Pelo que a galera tá macumunando lá. Se a galera mudar um pouco os votos, talvez no lugar de Danley a gente veja Tereza ou Maicon no paredão. O que vai rolar é, se for Danley, Rana e Rariane, tchau Rariane, né? Se for Tereza ou se for Maicon, Rariane pode se salvar. Porque Rana, rainha vegana, não sai. Me recuso a deixar Rana, vou participar de mutirão, gente. Não acho que ela tem que ganhar. Acho que quem tem que ganhar é Gabriela. Mas eu prefiro que Gabriela chegue na final com uma Rana do que com uma Paula. Então esse é o update. A gente vai ter updates quinzenais aqui nos domingos. Até uma data aí em março. Aí eu vou sair de férias. E aí, assim, né? Coisas mais importantes na vida do que BBB, como férias. Mas acompanha a gente no Twitter, todo dia, quando tá passando BBB, até lá. Rodrigo tá aqui, real oficial. A gente tem aqui Alain e Elana como o quê? Ponto de interrogação. Essa semana eu ainda volto de falar sobre BBB. Todo vídeo da semana, todo BNews, eu tô falando um pouquinho de BBB. Só dando os updates rapidinhos. E aí, um domingo próximo aí, qualquer, você vai ver isso aqui, tá bom? Então tá bom, Fernanda, estou derretendo. E comenta aqui embaixo, o ano é 2019. Comenta aqui embaixo, 2019. Tá bom? Um beijo, tchau. Eu vou ali porque tô derretendo. Tchau. E aí, tchau. Tchau. Obrigado.